Não tem muito o que fazer, Blazada. Você pegou o gol dele? Não, não. Peguei o aspecto aqui, ó. Então pode jogar, hein. Gastam 30 segundos. Ô, tem uma xerife aqui também. Tem um jogador embaixo. Embaixo é vocês. Tô fina, tô vindo. Nossa, eu dei 130 no KO, véi. Dá um time nele. Tá, vamo lá, rapaziada. É o seguinte, mano. Eles tão ligando o console pra B. Exportando de um jeito todo estranho, avançando. Ah, Tisha, passa aí. Você quer que eu passe, mano? Você quer que eu passe? Você que falou que não queria passar, véi. Não, mas você tem que falar, pô. Você tem que falar nesse em Londres, então. Pode jogar calado. Mas você começou falando? Então fã, pô. Ah, tá aí, então. Spota meio, faz um 3-1. Marca a caverna lá, Spakão. Spota meio, os 3-1-B. Eu vou fazer um 5-1-B. E deixa esse cara avançar. Para a mira. Faz assim, ó. É... Marca L, Cypher. Me ajuda a pegar essa orb aqui. A gente volta e executa a B. Tá falando, rapaz? Graças. Valeu. Dardo de choque. Ult, pronta. Nossa, eu já tenho aqui, já tenho aqui. Tá de cover, mano. Tá de cover, mano. E morre pro maestro. Uma máquina. Olha aí, hein. Fela narração, velho. Gostei, mano. Eu vi que os Focolates ficaram imitando o XR, né, velho? Nos rounds lá. Teve um momento lá, né? Mas a porta foi quebrada, eventualmente. Sim. Eventualmente. Por isso tá desempregado, cara. Isso que é foda, velho. Imita o Spacca, Digi. Ah, porque ele não deu a paranoia e não fez a jaula agressiva, mas tinha que jogar a paranoia por ali, é porque na minha época, pô, aí eu jogava ganhando todinho, né? Hoje em dia, os caras tão reclamando de ganhar 3 mil reais por mês. Toma, mano. Eu pegava 3 trem, 2 ônibus, 5 coisas pra ir jogar na Land Rouse e ainda tinha que pagar a inscrição. Hoje eu fiquei uma perigraça, meu. Mano, pior que é verdade mesmo, velho. Não, viajava pro outro estado pra jogar o Qualify, você tinha que dormir no chão da lã, velho, porque se tu pisa pra fora, W.O. Não, não, os caras jamais, jamais, velho. W.O., Insta. Tem como. Foi na padoca, se for, você vai tomar W.O. Último jogador vivo. Valeu. Meu, o Luric, que o Iadá não funcionou. Direitinho. Na cabeça. Minha ult tá pronta. Gastão, um inimigo. Peguei 3. Contagem iniciada. Imagina só se eu morro agora. Ai, que fome. Área limpa. Você matou ele, mano? Pouquinho antes, mano. Tudo errado, é o secret que eu fiquei on? Vamos, oi, cero. Mano, vai contar só, eu vou fazer skinar. Que agitador? Tô, tô com champizeira. Esse joguinho vai me carregar. Ah, um pouco o leque, né, mano? Pô, 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 pô. Bora pra jogar o jogo do meu mundo. É, os caras quiserem jogar o Premiere agora, toda quinta-feira. Ah, é melhor fugirem. Ai, gente. Ai, que ruim. Tô trolando, tô trolando. É uma situação 1v1. É uma situação. Claro, o circuito. Barreiro, barreiro. Fua. Uma máquina! Da ponte caiu, entrou. Direito. Caiu, caiu, bombe. Caiu, bombe, caiu, bombe. Bombe comigo. Pirâmide, vai abrir? Os dois, os dois, os dois, os dois, bombe. Amarelo e bombe. Amarelo, amarelo. Tinha o jogador. Tinha galera. Tinha um inimigo. Nada, pessoal. Tá de bulldog, tá? Restam 30 segundos. Jaula ativada. Azar, você não tem medo, ouça-se com o de Mirajou ou o Tapaco deitando, tá ligado? Vai a bang do cara que flyzeiro ficou cego. Eu quebrei os cara, ele matou um ancho. Aquele ia voltar, ele tentou matar mais um. Tava usado assim. Rodou a Viper. Nossa, tô muito bem, guys. Escutei todo mundo. É do camarote. Cubiu o camarote de novo. Eu sou os deus, como ousas falar assim com Deus. Como ousas falar com Deus dos deuses. Mano, a única pessoa que um dia mandou o meu elo do ato passado foi o RDO. Só vai para o RDO, né? Não sei. Vou exportar o bombe. Botei o bombe. Marquei dois. Ó, dois, 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 um atapos. 140 na fade. É verdade, Tófinz, a gosto? Eu parei de telar. Mas você telava. Não, eu matei 35 contra o Lula hoje, mas eu não tava telando. Você jura? Por tudo que é mais sagrado? Pelo amor do teu mãe. Eu não acredito. Ah, então tá. Tem um que é daí. E outro eu fono. Cuidado! O que é que tá escrito aqui, ó? Qualified, qualified, filho do ma... São duas vagas. O primeiro da Winner pega uma e o primeiro da Lower Fogion pega outra. Burro do car... O que é que tá de errado no meu quadrado, anda? Mulamanca, o que é que tá de errado? Mais um bomb. Frega, cadê o meu time? Frega, cadê o meu time? Cué, cadê? Viu pra jogar pra trás. Ah, que é isso? Os dois, dois no mercado. Mais um mercado. Ok. Barolizei que eu tô com 10 de HP. Tem mercado lá ainda. Tem espaço. Ah, cuidado! 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 Tem espaço, tem o Lobo. Quase. Aqui, aqui. Você não quer sair do Bomb não? Será que eu percebi ele vir quase? Não. Eu tô, eu tô aqui. Eu tô no Torte, mano. Eu tô no Torte, mano. Hahahaha. Se ele clicar, eu vou abrir a câmera. Tá defusando. Fez metade. Parou, parou. Não fez metade. Não fez, não fez metade. Não tá, não tá. Só sai, só sai. Último jogador vivo. Ah, tem que dar uma tap. Boa! Tem que ter dar um tap. Ah, foi feito. Foi muito tempo sem jogar, mano. Muito tempo sem jogar. Tem que confiar no Torte, mano. Olha o cara aqui! E aí? Não fez erro. Tá entrando bem aqui. Vá, galera. Pare de erguida. Spike plantado. Tô esperando vocês pra jogar, mano. Não vou risar, não. Não vai dar tempo. Cesta um inimigo. Três abatidos. Eu tô em cima. Não ia dar muito tempo de eu subir aqui, defusar enquanto o cara tava trocando tiro, tá ligado? Nascer a segunda parede é o parede. Parede erguida. Tem que clicar, vai vir outro veneno. A parede está errada. Sim, a parede está uma bosta. Próxima arma. Essa é ruim. Fala na parede. Morto. Um de vida, um de vida. Deitou por ti na fuça dele. Abre tiro. Sim, sim. Troca tiro. Eu fiz a parede de propósito pra abertar os nil. Mentira, eu errei mesmo. Ixi, eu jogo o Magic e te fiz um deck de presente. Tá falando sério? Eu aceito, mano. Me manda uma DM. A gente conversa sobre isso. Passa o endereço. Tá muito ansioso pra pegar mais palos hoje. Vai ter palo mais tarde. Restam 10 segundos. Queixa de seis de KKK. É sempre a primeira interação no chat. É uns comentários que não faz sentido. Passa. Fio de estudo. 30 segundos. Joula ativada. Opa, Ellen. Tem L. Será que ele me escutou? Caixa do meio. Tem um ataque aqui. Adversário onde estão escondidos? Ultimate. Spike plantada. Eu na nilva. Na esquerda, Fly. Eu na cabecinha. Nilva ainda. Último jogador. Ele tá na esquerda. Tô enxado o caverna. Tira o cerdeiro. O Cypher tá aqui ainda, meu amigo. Um do bomb, vou somar Vou somar, vou somar Pra esquerda do bomb Peguei Onde estão escondidos? Ninho, ninho Você não jogou, pode ter voltado no meio também Tem um fio, ele vai bater nesse fio a Viper Abriu, abriu! Ah, tem ninguém mirando costas Daqui um time ele vai, acho que vai comer base Restam 10 segundos Ele desistiu da vida, eu te choro O portal Peraí no meu fiozinho Ai depois você não quer que a Daique te xingue Eu ganhei o round Último jogador vivo Sei exatamente onde você está Ticha, quer jogar o VCB pela tropa do avanço? Quero Ai Hum Fala 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 Fala